Música Meu marido recém formado, ela escolheu uma cidade que estava começando, na época nem município era. Então ele veio no início da cidade, nós trabalhamos junto para emancipar a cidade. Eu aprendi a conhecer as pessoas, desde quando eu cheguei aqui até hoje, como geralmente as pessoas usam as palavras delas técnicas. Eu aprendi a trabalhar com as pessoas com as palavras das pessoas para fazer com que elas entendam o que eu estou falando. Para conhecer o nosso trabalho, o nosso diferencial, eu costumo dizer que o meu trabalho é completo. Eu não gosto de mandar o cliente para tudo quanto é canto, eu pego o trabalho e faço do início ao final. Nós falamos aqui com a Marinês Fácil, esposa do Valdir Fácil e sem dúvida nenhuma vocês são gente que faz. Muito obrigado. Música 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 Música